Quiso lhe falar, combatear-me a dor Ontem minha casa, um de meus criados Foi acometido de um mal que pode lhe matar Diga tão somente, mestre, uma palavra Pois não há distância pra o Senhor curar Não sou digno que entre em minha casa Não precisa se cansar com caminhadas Eu não quero incomodá-lo Não precisa dispersar a multidão Pra atender esse pobre coração Basta apenas uma palavra Pro meu criado ser curado Basta apenas uma palavra Pra um milagre acontecer Basta apenas uma palavra Pra todo o inferno se render Basta apenas uma palavra Pra um homem que sem força ter o seu vigor Sair de derrotado pra ser vencedor Um vencedor Basta apenas uma palavra Pra tempestade virar brisa Basta apenas uma palavra Basta apenas uma palavra Pra morte dar lugar à vida Basta apenas uma palavra Pra um pobre e frágil coração Ser um eterno campeão Diga tão somente, mestre, uma palavra Diga tão somente, mestre, uma palavra Boas, não há distância pra o Senhor curar Não sou digno que entre em minha casa Não precisa se cansar com caminhadas Eu não quero incomodá-lo Não precisa dispersar Não precisa dispersar a multidão Pra atender esse pobre coração Basta apenas uma palavra Pro meu criado ser curado Oh, aleluia! Cura a baganha! Basta apenas uma palavra Pra um milagre acontecer Basta apenas uma palavra Pra todo inferno se render Basta apenas uma palavra Pra um homem que sem força Ter o seu vigor Sair de derrotado Ser um vencedor Um vencedor Basta apenas uma palavra Pra tempestade virar brisa Basta apenas uma palavra Pra morte dar lugar à vida Basta apenas uma palavra Pra um pobre e frágil coração Ser um eterno campeão Basta apenas uma palavra Pra um pobre e frágil coração Ser um eterno campeão Aleluia! Oh, aleluia! Diga tão somente, mestre, uma palavra Oh, aleluia! Ele está aqui Deus tem o plano traçado pra tua vida Nada pode impedir A sua mão E Ele sempre está disposto A mandar vitória Ele diz É o momento De eu agir E uma providência E uma providência Vou mandar Ele inteiro levantar Ele é senhor e cumpre É Deus de força e javar Quando Ele entra na guerra É pra vencer Ele tem poder Dá vitória pra você Oh, quando salveja a vitória O programa que poderá mudar a sua vida Restauração Jesus Aleluia! Estamos mais uma vez aqui Neste programa maravilhoso Nós já entramos aqui Na verdade, irmã Tainê Fica tranquila Tudo é bênção de Deus Nós estávamos ainda conversando Mas a irmã Tainê nos largou no ar Mas é bênção Queremos cumprimentar a todos Com a paz gloriosa de Jesus Hoje, sexta-feira Olha que dia lindo hoje Sexta-feira Uma temperatura maravilhosa São 12 horas e 4 minutos Na capital gaúcha E este é o seu programa Restauração Que é um órgão de divulgação Dos trabalhos da Igreja Pentecostal A Assembleia de Deus Ministério e Restauração Que tem a sua sede internacional Na Avenida Farrapos Número 312 Também com acesso Pela Rua Voluntários da Pátria Número 927 Na capital dos gaúchos E aqui comunicando convosco Irmã Rosemary Mânica E com muita alegria hoje Com muita alegria hoje É o presbítero Irmão Roudinaldo Paz, Senhor, meu irmão Paz, Senhor Irmã Rosemary Mânica Paz, Senhor, também A todos os irmãos Que estão conosco Em mais um programa Restauração Coisa muito maravilhosa É falar das coisas de Deus Né? É verdade Nós estamos reunidos aqui hoje Para falar das coisas de Deus Né? Porque Tudo é para Ele A glória é dEle Tudo é dEle A vontade é dEle A nossa vida é dEle A nossa casa é dEle A nossa família é dEle É tudo dEle Então, nós estamos aqui hoje Para proclamar Que Ele é maravilhoso E tudo aqui é para Ele Nós estamos aqui Para falar das coisas de Deus Estamos hoje Com o presbítero Irmão Roudinaldo Que é um dos É o gerente Né? É um coordenador De todos os trabalhos Da nossa livraria Editora Depois só vai contar tudo para nós O que se faz Na ramo da videira Então, já podemos começar Falando O que é a ramo da videira A ramo da videira É a livraria Editora Gravadora Meu Deus Gráfica E distribuidora Do Ministério da Restauração Glória a Deus Que coisa maravilhosa E ali, então É onde é gerado Todos os livros Das escolas As escolas Os eventos Os boletins Ah, que coisa maravilhosa Então, vamos lá Vamos começar Então, são Dentro da ramo da videira Então, é Livraria Editora Editora Gráfica Gravadora 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 E distribuidora E distribuidora Olha só Então, vamos falar sobre isso Sobre essa grande bênção Da ramo da videira Onde ela está localizada Enfim Telefone Contatos Para fazer contato com A ramo da videira Você que precisa Ali tem Tem as camisetas É da De quem é que tem Porque umas são vendidas Em um a outro departamento Ali, nós temos Sim, temos da superintendência de música Superintendência de música Da capelania prisional Capelania Do departamento de ensino das crianças Benção E dos cavalheiros Aí E se alguém estiver Agora nós vamos conversar um pouquinho Se alguém tiver interesse Porque às vezes as pessoas ficam Parece que estão distantes Mas é muito fácil conseguir todo esse material Então, eu vou deixar o senhor falando Porque senão eu tomo conta do programa E não falo nada Eu quero ler ou ouvir Vamos conversar um pouquinho A respeito da ramo da videira Bom, Irmã Rose A ramo da videira Ela tem uma história semelhante A do Ministério de Restauração A senhora acompanhou tudo isso Eu cheguei um pouquinho depois Mas No dia 2 de junho De 2008 A ramo da videira Foi oficialmente fundada Pela nossa presidência Pelo pastor Humberto Juntamente com outros irmãos Que começaram esse trabalho Ela começou muito pequena Com uma estrutura muito pequena Como tudo, né? Como tudo no Ministério Mas Para a glória do nome de Jesus No ano de 2023 Estaremos chegando a 15 anos De ramo da videira Se Deus assim permitir E de lá para cá A ramo teve um crescimento constante Durante todos esses anos Como eu disse É uma história semelhante A do Ministério de Restauração A ramo da videira Hoje Ela já alcançou Mais de 15 países Ela tem Glória a Deus Publicações em 5 idiomas Publicações em 5 idiomas E está aí Em pelo menos 4 continentes Que maravilha Então a ramo da videira Ela Há uma promessa de Deus Para esse trabalho Que nós iríamos Alcançar os confins da terra E eu creio que assim Tem se cumprido a promessa de Deus Glória a Jesus Então nós estamos ali Publicando Editando Diversos materiais Irmã Rose Hoje A ramo da videira Ela não se limita apenas Ao Ministério de Restauração Então nós temos Embora ela seja A editora oficial do Ministério Sim Nós temos hoje Diversos outros ministérios Que adquirem As publicações Da editora Para administração Em suas escolas bíblicas Escolas infantis Então Esse é A história da ramo da videira Ela começou assim Pequenininha Mas ela A exemplo do Ministério de Restauração Vem crescendo Nesses 14 anos Quase 15 Deus cumprindo uma promessa Exatamente Deus cumprindo uma promessa Deus cumprindo A gente observa Cada Cada Evento Cada evento Que ocorre Do Ministério de Restauração A gente vê Deus se movendo Cada vez mais De formas Diferenciadas Mas com uma intensidade Maravilhosa Nesse último trabalho Lá que foi lá no Vale da Oração Que coisa linda O povo está ali A revelação está sendo Ampliada Para muitas vidas E as pessoas estão Então Entrando na revelação E o ramo da videira Nada mais é do que Um ramo Do Ministério Do Ministério Exatamente É um condutor Irmã Rosa Dessa essência Que nós recebemos Da parte de Deus Então nós recebemos Algo especial Da parte de Deus Irmã Rosa Isso aí é Podemos ficar Exatamente Isso aí é uma coisa É consenso Geral Inclusive pessoas De outras igrejas Reconhecem isso Que Deus Ele teve misericórdia De nós E nos concedeu Uma revelação Uma graça Diferenciada É graça Não é pelo nosso Merecimento Mas nós recebemos Algo especial Da parte de Deus O Ministério De Restauração Recebeu algo Especial Da parte de Deus E veja uma coisa Irmã Rosa Se nós formos Olhar Se nós formos Olhar para a história Do cristianismo Nós vamos ver Que grandes líderes Se levantaram Durante toda a história Do cristianismo Mas Com o passar do tempo Com o passar do tempo Foi se perdendo Aquela revelação A essência Que eles receberam Então Lutero Não sei se Lutero Foi o maior A maior referência Do movimento protestante Mas Vamos pegar o exemplo dele Sim Por que que Por que que se consolidou A visão de Lutero Porque Ele escreveu Irmã Rosa Ele escreveu Ele escreveu Ele Ele deixou registrado Aquilo que ele recebeu Da parte de Deus E E O nosso ministério Tem essa revelação também Que nós temos que Propagar a revelação Escrita também Não somente Ministrá-la Não somente ensiná-la Mas propagá-la Escrita Na verdade O contato Com a escrita Ele é fabuloso É transformador É uma coisa A gente hoje Vivendo na era Tecnológica Que a gente abre Aquilo É um livro aqui É tudo no computador Mas que maravilha É sentar em uma escola Bíblica E folhear O livro Porque não é uma revista Não tem nada igual A gente diz assim Ai, a revista da escola Não, é um livro É um livro maravilhoso E a gente folheando E fazendo as anotações É algo fantástico Então A visão é Literatura Escrita também Não é somente Literatura Como e-books Enfim, né? Mas o papel Ainda Nós Sim Literatura impressa Tocamos nele Exato É que o livro Tem esse Esse poder De capilarização Na irmã Rosa Ele vai Aonde a gente Não pode imaginar Exatamente Nós temos histórias Muito interessantes No Ministério De Restauração Eu vou dar um exemplo Aqui Eu vou dar um exemplo Para a senhora O presbítero Bruno Que foi nosso Vou usar o exemplo Do presbítero Bruno Que foi Secretário do nosso Presidente Por muito tempo Ele Foi uma pessoa Que Ele conheceu O Ministério De Restauração Na internet E ele Ele foi Sendo nutrido Sendo abastecido Por esta revelação Pelos livros Da editora Então o irmão Bruno Era nosso cliente Ele ficava mandando mensagem Lá de Minas Pedindo livros Ele queria todos os livros Do pastor Até Alguns que já estavam esgotados Ele pedia E as nossas revistas Que hoje Como a senhora Bem observou Já não são mais revistas São livros De estudo Com temas Extremamente relevantes Estamos agora Estudando Diretamente do trono de Deus Direto do trono de Deus Essa revista Poder e autoridade Por exemplo Não está sendo ministrada Só por nós Irmã Rosa Tem outros ministérios Ministrando ela E O que eu ia dizer antes Só para fechar O que eu comecei a falar É que Nós recebemos algo Da parte de Deus E o nosso desejo É que Isso que nós recebemos Essa essência Que nós recebemos Da parte de Deus Ela chegue o mais Pura possível Ao maior número De pessoas possível Então como que isso Vai acontecer Existem diversos meios Um deles É o que nós estamos fazendo aqui Através da comunicação Sim Mas a revelação escrita Ela entra dentro dos presídios Ela entra dentro dos centros de recuperação Ela entra dentro das favelas Dos bairros nobres Que eu tenho Como é eu e meu esposo A gente tem Para nós mantermos a nossa biblioteca Então a gente sempre compra duas Cada um tem a sua E daí Depois que passa Aquela 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 etapa E entra uma nova Uma daquelas Eu guardo Na minha biblioteca E uma é doada Que vai para o presídio Que vai para algum lugar Isso para nós É gratificante Porque imagina Lá dentro Do presídio Dentro Desses centros Onde não tinha como entrar Hoje Entra uma literatura E a multidão de gente Que está se convertendo Nos presídios Que está recebendo a revelação Através da leitura Através da leitura Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Maravilhoso Nós conversamos Irmã Rosa Foi no meio dessa semana Acho que foi na terça Na terça-feira E de lá para cá Eu corri bastante Irmã Rosa Eu não consegui trazer Algum material aqui Para mostrar para os nossos irmãos Mas nós temos fotos Dentro de galerias De presídios Por exemplo Com uma coleção completa Dos nossos livros Glória a Deus Então dos DVDs Pastor Humberto Isso fica lá Constantemente produzindo fruto Irmã Rosa Como a senhora falou Para que nós vamos ter Duas revistas De cada uma guardada A gente já leu Podemos ter uma Para a pesquisa Vai ficar uma Eu e a minha esposa Também a gente faz isso A gente fica com uma E quando a gente pode Doa para alguém Buscando sempre Uma direção de Deus Verdade E essas revistas Elas tem essa função De levar então Irmã Rosa É levar essa revelação Para o máximo De pessoas possível Esse é o nosso É o grande objetivo Da Ramo da Videira É esse Nós temos um slogan ali Que é O nosso objetivo É abençoar a sua vida Então nós queremos Ser um canal É um canal de bênção Para o máximo de pessoas Indiferente de quem seja Sem excepção Como Jesus ensinou Como Jesus falou Nós estamos Nós estamos ao vivo Aqui Através da Do Esse trabalho lindo Através do Youtube Da Trabalho Da restauração E também através Da rádio Esperança De Porto Alegre Se tiver alguém aí Conectado conosco Você pode fazer contato Aqui ó Temos ali Faça seu pedido De oração 5198-164-1249 E também 5130-19-0006 Nós estamos aqui Você Pode interagir conosco Nós estamos Você que pode Acessar aí A internet Você pode colocar Restauramundo.com Que você vai achar A nossa programação Enfim E nós temos também O site Da Ramo da Videira Você pode Entrar E colocar Ramo da Videira No Youtube No Youtube não No Google Que você vai ser Direcionado Ali Pode fazer Vai direcionar Para o site E o site Ali É muito prático Para você fazer Pedido Você vai conhecer Todas aquelas Mercadorias Que estão disponíveis Preço Como fazer É isso né Irmão Rudinaldo Eu já estou fazendo Eu a propaganda Sem conhecer Mas eu mais ou menos Dou uma visitada De vez em quando É isso aí Irmã Rosa Nós temos hoje O nosso site Ramo da Videira .com.br Onde os irmãos Podem conhecer Um pouco Do nosso material Não é tudo Que está ali Irmã Rosa Mas boa parte Do material Principalmente O material Produzido pela editora Está ali E diversos outros materiais Hoje nós temos Milhares de itens Dentro da Ramo da Videira Mas temos ali Uma boa parte Do nosso material A pessoa pode sim Fazer aquisição Ali via site Ou nós temos Um serviço Mais dinâmico Hoje que a Ramo da Videira Tem o atendimento Ao cliente Que é 98264 1450 Eu creio que a irmã Tainê Vai colocar aí Para nós Já Já está aqui A irmã Tainê É eficiência Está aqui Ramo da Videira 5198264 1450 Você pode fazer o contato Você pode fazer o contato Sabe que Eu estive agora Em uma região Fazendo um trabalho E aí as irmãs Pode trazer o material Para mim Eu digo Ah posso Onde é que está Ah já está tudo Reservado na Ramo da Videira Então é um canal De bênção As pessoas podem pedir Quando a gente se dirige Ou qualquer um outro pregador Que vá Ou um pastor Ou um supervisor Pode também levar Você pode contatar Com a Ramo da Videira Fazer a sua encomenda Ali você vai fazer o PIX Vai pagar As irmãs Embalam para nós A gente leva Os pastores levam Essa é uma forma De divulgar Você que está aí No interior do estado Nós estamos sempre À disposição Para fazer esse trabalho Porque como Bem frisou Irmão Rudinaldo A nossa A nossa A nossa visão Não é patrimonial Não Porque se fosse Uma visão patrimonial Nem eu e nem os senhores Estaríamos aqui Não estaríamos A gente estaria fazendo Outras coisas Outras coisas Mas glória a Deus Pela Ramo da Videira E olha Eu fiquei encantada Com aquelas últimas camisetas Que foram Me explica uma coisa Que eu ainda não entendi Como é que vem Essa revelação Para fazer Esta camiseta Com este Dizer Bíblio Quem é que põe Quem é que faz Como é que é isso Porque a gente vê Um versículo bíblico Ali Fica encantada E aí Vem as camisetas E já somem Da prateleira O que é isso É uma revelação Nós temos hoje Uma equipe Trabalhando ali Na Ramo da Videira São 10 pessoas Irmã Rosa Glória a Deus Hoje temos 10 funcionários Para quem começou Em cima de uma mesinha É um grande crescimento 10 funcionários Temos 10 funcionários Na Ramo da Videira E dentre os irmãos Que trabalham nessa equipe Nós temos uma equipe De design gráfico Que hoje é composta Pelo irmão Facundo Baez E pelo irmão Arthur Pereira Então o irmão Arthur Ele é formado em fotografia E ele também estudou Relações públicas E o irmão Facundo É acadêmico de marketing Então os dois Têm essa Vamos dizer A expertise De fazer No computador O design gráfico E todos nós Estamos sempre orando Irmã Rosa E pedindo Uma direção de Deus Então nós construímos juntos Todas as coisas Então nós temos ali também A irmã Daiane Que é acadêmica de artes Ela também Sempre opina A irmã Lisângela Que é nossa diagramadora Então toda a equipe Trabalha junto Irmã Rosa A irmã Letícia Que também gosta De opinar nessa Construção de produtos Então De uma forma geral A equipe desenvolve junto Os produtos Porque na verdade Porque na verdade Quando vai se jogar ali Um dizer Em uma camiseta Quando a gente vê Aquela estampa Daquela camiseta Com aquele dizer Ela muda toda a história É verdade Muda toda a história A gente observando aquilo Mas Mas de onde saiu isso? Então realmente É uma equipe É uma equipe trabalhando É uma equipe que trabalha E faz esse trabalho E Explode E buscando uma direção De Deus sempre Com certeza Com a direção De Deus Nós temos algumas pessoas Aqui Conosco A Elisandra Silva De Rolante Faz oração e união Glória a Deus Ela está dizendo Compartilhe Eu acho que esse celular Eu acho que tem que tirar É o meu É Isso aí O irmão Jorge Ubirajara Wolf É Amigo do irmão Jorge É Glória a Deus Ele esteve aqui Fazendo o programa O irmão Jorge É uma benção de Deus A irmã Duda A paz oração e união Ela diz assim Compartilhe Coisa boa Aqui Benção Eu lhe falei de presbítero O senhor é evangelista Me perdoa Mas não tem problema Irmã Rosa Me perdoa Eu estou atrasada Nas Nomenclaturas É claro Ele viu Sendo Consagrado Me perdoa Evangelista E o irmão Jorge Sempre atento Ele me corrigiu Aqui Um dia desse Eu cheguei aqui Eu disse que era um dia Depois era um dia antes Mas isso é normal É da idade Um pouco Então aqui nós estamos A Fátima Souza A paz oração e união De gravata Cristina Barovski Nova Santa Rita Vinícius Silva Paz oração Aqui Maria Antunes Esse ministério é uma revelação do céu Abençoe o nosso pastor presidente E toda a sua família E a mesa diretora É verdade Vamos estar orando Tem uma senhora Jovem senhora Que se chama Letícia Goulart Conhece? Minha mãe Paz oração e união A sua esposa Jussara Tápia Paz oração e união Irmã Duda Deixe seu like Michele Matos Paz o senhor Peço oração Pela união familiar De Júlio Com seus sogros Luiz e Márcia Deus pode Paulo Jair Deus abençoe Evangelista Rodinaldo Goulart Meu irmão e amigo É a nossa apresentadora É muita 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 Benção de Deus Tudo isso que vocês falam Glória a Deus Estamos glorificando a Deus Que tudo é pra ele Edmar Aqui tem uma alegria Muito grande Em fazer parte Da família restauração Glória a Deus Aproveito pra pedir oração Por mim Pois estou enferma Irmã Edmar Betsy Rivera Estamos com gente Lá de Porto Rico Deus abençoe Irmã Betsy Paz oração Irmã Carina Prada Paz senhor Lá da Zona Norte Deus abençoe A todos os irmãos Vamos continuar Irmão Rodinaldo O senhor falou Que nós temos literatura Em diversos idiomas Sim Atualmente nós temos Temos publicações Em português Em inglês Em espanhol Em francês E em telugu Que coisa É telugu Maravilhosa E essas E essas Inserções Normalmente Elas são direcionadas Pra aquele país Exato Eles têm feito Grandes coisas Exato A Ramo da Videira Irmã Rose Ela tem uma parceria Com a agência missionária evangelística Heróis da Fé Sim Então A Heróis da Fé Ela tem esse papel De ser desbravadora Né Ser um A Heróis da Fé É uma grande coluna Ao lado do Ministério Restauração São 31 Anos 31 anos Não é Não é brinquedo Né Irmã Rose Fazendo a obra de Deus É um sinal É um sinal de que Veio pra ficar Né Porque normalmente Quando a gente vê assim Ah Abriu um grande negócio E daqui a pouco ele some Né Até algumas inovações Mas a A Heróis da Fé Ela está 31 anos Trabalhando em prol De almas Exato E agora Conjunto com a Ramo da Videira Exato Então a Heróis da Fé Irmã Rose Um dos Papéis Importantíssimos Que a Heróis da Fé Exerce É o seguinte A Heróis da Fé Ela subsidia Publicações Em outros idiomas Então Veja Irmã Rose A publicação gráfica Ela tem algumas Características Específicas Pra você Poder Ter um produto De qualidade Com um bom preço Você tem que fazer Grandes tiragens Sim Se você faz uma tiragem Muito pequena Se torna caro Se torna caro E inviabiliza Pro melhor que seja Exatamente Se eu apresentar Um livro Dentro de uma De uma comunidade Pobre aqui de Porto Alegre Por exemplo Vamos pegar o exemplo Da Ilha do Pavão Né Por 40 reais Talvez Pra muitas pessoas Seja um valor insignificante Mas pra uma pessoa Que não tem muitos recursos Isso é É um valor alto Exatamente Esse mesmo exemplo Aqui da Ilha do Pavão Ele se aplica A diversos outros países Onde tem Pessoas com menos Condições financeiras Então Sempre nós temos Que fazer uma 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 checagem Pra saber Se vai ser em conta Exato Exato Mas Deus tem abençoado Não Deus tem abençoado Nós temos que fazer o que Irmã Rosa Nós temos que Conseguir Publicar Uma revista De forma que ela Seja viável Esse é o grande É o grande desafio Então Para Ramo da Videira A senhora imagina Nós imprimirmos Uma revista em francês O nosso público em francês Dentro do Brasil Hoje não é muito grande Existe um público Que lê em francês Mas ele não é tão grande Sim Vamos pegar o exemplo Aqui da nossa sede Talvez nós tenhamos Dez pessoas aqui Que falem em francês Em meio de mil membros Exatamente Então é um número Restrito Pequeno Então o que que acontece Para Ramo da Videira Publicar em outros idiomas Em grandes tiragens Seria inviável Porque ela produziria o livro O livro ficaria com preço bom Mas não teria Não teria a distribuição Que precisaria se fazer Até para o retorno Do custo dela Exato Como que eu vou distribuir Em países De língua francesa Não tem como Então a Heróis da Fé Ela faz esse papel Irmã Rose Enviando literatura Para o campo missionário E subsidiando A impressão Dessas literaturas Então por exemplo Se eu fizer mil revistas Se a Ramo da Videira Fizer mil revistas Em francês A Heróis da Fé Compra pelo menos O custo de impressão gráfica Em revistas da Ramo da Videira Entendi E aí viabiliza a impressão E distribui isso Para o campo missionário Aí além Daquele montante Que a Heróis da Fé Distribuiu Nós ainda vamos ter Todo o restante da tiragem À disposição Para alcançar outros países Outros lugares Alguém pode Alguém pode acessar E na verdade Como isso se propaga Através de Alguém que fala Exato Alguém que fala Olha Quem sabe lá Angola Não sei Quem é Quem é os missionários Está em Na Europa Na Europa não Lá na África Tem um missionário Que agora é o Irmão Que está retornando Para lá O irmão O nosso pastor Sandro Paixão Sandro Paixão Lá eles falam Português e francês Também Ali naquela Naquela região Ele já vai Como porta-voz Exato Ele está Na verdade Eles estão retornando Para lá Quando ele chegou lá Pela primeira vez Irmã Rosa Que ele começou a ministrar Os livros E o próprio pastor Humberto Quando esteve lá também Lembrou-nos De uma característica Que atribuíram A nossa igreja Que era A igreja dos livros Que levava livros Que levava literatura A igreja dos livros E o pastor Sandro Muito do trabalho Que ele realizou lá Foi em cima Dos nossos livros De escola bíblica De ensinamento Eu vi ele testemunhando Sobre isso Que os irmãos Ele até falava Modestamente Que os irmãos Diziam que ele era Que ele era um mestre Mas ele disse Eu só estava ministrando As nossas revistas Mas os irmãos Diziam que eu era um mestre Do ensino E assim irmã Rosa Eu até quero fazer um apelo Aqui Aproveitar a oportunidade É toda sua É Que os irmãos Colaborem com a Heróis da Fé Contribuam com a Heróis da Fé A Heróis da Fé Hoje Ela tem um papel Importantíssimo Nessa parte evangelística Que é Que é uma coluna Da nossa revelação Irmã Rosa Sim O Ministério da Restauração Tem essa característica De ser uma igreja missionária E tem na Heróis da Fé Uma grande parceira Então quando você Contribui com a Heróis da Fé Quando você está junto Com a Heróis da Fé Nos trabalhos De alguma forma Ajudando aquela obra ali Você está Isso não é Não é apenas um discurso Você está evangelizando o mundo Está ali Então aí os irmãos Estão colocando a chave Pix da Heróis da Fé Né, Irmã Rosa E o QR Code Ali também Você pode Quem sabe As pessoas nem Nem conheciam Esse trabalho Aí, Irmã Rosa Copiar, né Esse trabalho De subsídio Das revistas Você que está aí Na frente do seu computador Ou você está no seu celular Faz um print Da tela Você que está no seu computador Copia Esse desenho ali Isso aí Nada mais é Do que uma forma De evangelizar Né, que coisa maravilhosa Você vai clicar Você pode ser direcionado Para fazer um depósito Através do QR Code Vai ser Você vai ser abençoado Bem frisou Nosso irmão Evangelista Moldinaldo Que é uma forma De evangelizar Você não pode Ficar de fora Desta revelação É uma revelação É um trabalho conjunto Porque a A igreja A igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração Ela foi fundada Né E tem Pastor Presidente Nós temos A Heróis da Fé Que estão Juntas E fazendo A obra de Deus Porque não é uma Não é uma Uma instituição Assim Ah, para fins De De grandes De grandes Coisas De grandes Eventos Para quê? Para rangarear Dinheiro Não Todo o trabalho Da Heróis da Fé Tanto quanto Da igreja É para Ser revertido Em Almas E a Ramo da Videira É também Um trabalho Que Quem sabe Alguém poderia dizer Que nós pudéssemos Estar em uma grande Loja no centro De Porto Alegre Com essa Com essa livraria Por que não? Com certeza Porque não Agora Nós Observando Não existe mais Livrarias Evangélicas Por quê? Porque Onde eu consigo Comprar Alguma coisa Eu compro Uma coisa geral Para todo mundo Então eu Não me interesso Mas quando tem Um elemento especial Como uma revista Como uma revelação Com certeza Se hoje nós estivéssemos No centro de Porto Alegre Uma grande loja Teríamos mais fluxo Mas a visão Não é essa Não é a visão Monetária Para que tenha Um grande Uma grande estrutura Nossa estrutura Toda ela Voltada a Almas Então tudo isso Através de uma oração Através Nós estamos localizados Irmão Rodinaldo Aqui num local Bem tranquilo Entre Você desce Na estação rodoviária Você que quer visitar A Ramo da Videira Desce na estação rodoviária Ou aqui nos terminais Do trem A duas quadras Você está aqui Você pode Ver As publicações Manusear Tomar um cafezinho Comer um salgadinho Comer um salgadinho ali Olha É muito bom Um ambiente maravilhoso A gente se sente em casa Ali é um local Que a gente se sente em casa Então É um convite especial Você pode vir Um pouquinho antes do culto O horário De funcionamento Na terça-feira Ele é Até que horas? A gente abre ali Às nove e trinta da manhã Da manhã E depois nós fechamos Às vinte para o culto Sim E depois reabrimos Às dez Para as dez Dez para as dez É E daí ficamos até o final Do movimento Então Geralmente até umas dez e meia Dez e vinte Olha só É o dia todo Não tem Na verdade A pessoa que quer Ela pode vir um pouco antes Pode lanchar Já pode ver o livro Já pode comprar a camiseta Já pode comprar um livro E nós temos na terça-feira Também uma oferta especial Sim Toda terça-feira Nós Eu achei interessante Olha o que a senhora falou Irma Rose Na abertura desse programa aqui Que é o poder transformador Da literatura A literatura Ela tem esse poder transformador E eu imagino que os irmãos Certamente que estão nos acompanhando A senhora sem dúvida Já tiveram esse tipo de experiência De ler um livro E sair mudado Depois daquela leitura Sair transformado Depois daquela leitura Tem um livro Na ramo da videira Que transforma vidas Esse é o principal Esse aí tem de diversas versões A gente compra Na verdade Tu come o livro Eu li O Homem do Céu Ah, é muito bom Achei que a senhora ia falar da Bíblia Irmã Rose Não, a Bíblia sem sombra de dúvida De todas as características É a que mais transforma Não, mais que transforma Mas assim Quando a gente lê a Bíblia A gente que lê a Bíblia Que tem cor de rosa Tem azul Tem vermelha Tem rosinha Tem rosinha Tem cores pra todo mundo Tem a preta tradicional Versões também Tem de estudo Tem Bíblia de estudo O livro Esse livro Não precisa nem comentar muito Porque esse é o que muda vidas É o que realmente muda vidas A gente lê a Bíblia E Deus fala conosco Mas quando a gente lê um livro Que a gente tem ali vários personagens bíblicos na Bíblia Que a gente não viu A gente só sabe que existiram pela revelação Pelos eventos Pelas constatações Mas quando a gente consegue ler um livro Que a gente pode até conhecer o escritor E aí você vê assim Mas se ele pôde Eu também posso Se ele Não É algo extraordinário Eu Quando eu comecei a ler aquele livro Você Esse é uma dica Então pra final de ano Tem ainda muitos Tem 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 bastante Olha O homem do céu Você chega no ramo Na ramo da vida Eles Olha eu quero comprar o livro Que a irmã Rosemary falou no programa Os testemunhos As coisas que tocam realmente na gente É algo extraordinário Compre esse livro Você vai ler Você vai se deliciar Vai ser bom pra tua vida Claro Sem sombra de dúvida A Bíblia é o melhor livro É o melhor Sem dúvida Pra toda Toda vida Eu falo que a Bíblia Ela tem receita Dicas Palavra de exortação Palavra de consolação Ali a gente encontra Tudo em um livro só Quando a Bíblia fala ali Sobre a gordura Opa Tem uma receita de medicina Você vai lendo outra parte Aqui tem uma Olha aquele que medita Vamos lá Aquele que não se assenta Na roda dos escarnecedores Opa Aqui tem uma coisa Uma receita pra mim Então a Bíblia é cheia de receita Do começo ao fim Este livro é sensacional E você tem em várias versões ali Várias Não é versões Idiomas Idiomas e versões E versões Então Vamos conversar um pouco mais Eu já parei Olha que interessante Irmã Rose Isso que a senhora está falando Nós temos hoje Na Ramo da Videira Bíblias Em algumas versões Todas essas versões Que nós vendemos ali Irmã Rose São versões confiáveis Que tem Que tem reconhecimento Dos teólogos Importantes Da língua portuguesa Então a Ramo da Videira Tem uma característica interessante O cristianismo O movimento protestante Cresceu muito no Brasil Nos últimos anos A igreja evangélica Cresceu Estrondosamente no Brasil Ao ponto de Ter influência Hoje Uma grande influência Na questão política Em diversos outros setores Da sociedade Cresceu muito O movimento Evangélico no Brasil Vamos usar esse termo Sim E as editoras Em geral Perceberam isso Irmã Rose E o capitalismo É isso As pessoas Percebem Que existe um nicho E elas vão trabalhar Para produzir materiais Para atender aquele nicho Mas a Ramo da Videira Tem um diferencial Irmã Rose Qual que é o diferencial? O diferencial da Ramo É que nós procuramos Não que consigamos 100% Irmã Rose Isso é muito difícil De se fazer Mas a gente procura Fazer um crivo Das literaturas Que temos ali Então nós temos Irmãos Pastores Que são leitores Assidos Diversos outros irmãos Também Que gostam de ler Que nos indicam Os livros Que nós adquirimos Então E de uma forma geral Nós sempre consultamos Os pastores Não é em 100% Do material Não é em 100% Mas em tudo aquilo Que a gente pode A gente procura Fazer um crivo Para não ser apenas Um material cristão Mas ser um material Que possa impactar A vida da pessoa Irmã Rose Veja uma coisa O pastor Humberto Com 8 anos de idade Foi chamado por Deus Lendo uma biografia Então Às vezes Às vezes A gente não Não se dá por conta Desse poder Que a literatura Tem em qualquer fase Da vida Eu tenho um menino De 8 anos Na minha casa E ele é Apaixonado por literatura Que maravilha Então Os questionamentos Dele são diferentes Irmã Rose De uma criança Que não lê De 8 anos As perguntas dele O alcance Da mente dele É diferenciado Porque ele gosta De ler Então Isso aí Não se aplica Somente a uma criança Irmã Rose Isso se aplica A um jovem O jovem Que gosta de ler É diferente Eu estou lendo Estou lendo agora Irmã Rose Um livro Do Atmani Permaneço lendo Ele é um livro Bem extenso O Ministério Da Palavra de Deus Esse livro Está mudando A minha vida Irmã Rose Está mudando A minha visão Tem na ramo Tem na ramo Da videira Muitos exemplares O Ministério Da Palavra de Deus Eu indico esse livro Para todas as pessoas Que pregam A Palavra de Deus O pastor James Já tinha me falado Desse livro Bem no início Da minha conversão Eu comecei a ler Ele Irmã Rose Só que eu não pregava ainda Eu não ministrava Eu não tinha essa visão Que hoje eu tenho Já de Mais de 10 anos de fé 12 anos de fé E hoje Com essa visão Um pouco mais Aprofundada Irmã Rose Esse livro Está transformando A minha vida Então eu indico Muito esse livro O Ministério Da Palavra de Deus Para todos Do Atmani Para todas as pessoas Que pregam A Palavra de Deus Ele é Ele é transformador Literalmente Irmã Rose Ele muda A tua visão Completamente Do que é Pregar a Palavra de Deus Do que é Falar em nome de Deus Do que é Ministrar realmente A Palavra de Deus Então Veja então Irmã Rose Nós temos Esse entendimento Nosso pastor Foi chamado assim Lenda Ele sempre me incentiva O pastor Humberto Sempre me incentiva Irmão Nós temos que ter Biografias Como o livro Heróis da fé Que conta a história De pessoas Que viveram o que nós Vivemos hoje Irmã Rose E que vão Produzir uma edificação Fortalecimento Essa realidade Que eu trouxe aqui De uma criança De oito anos Ela não se aplica Só a uma criança Um jovem Que lê Ele é diferente Um adulto Que lê Um ancião Que lê Ele é diferente Ele tem uma visão Ampliada Ele sai da caixa Irmã Rose Com certeza Porque na verdade A limitação A nossa mente Ela é muito criativa Então quando a gente consegue Entrar dentro do livro Que coisa Que coisa extraordinária É maravilhoso Aquele livro Que é indicado Na Heróis da fé Também O Totem da paz O Totem da paz É maravilhoso Eu me transportei Ele ali a gente chora Eu me transportei Eu me transportei Quando eu li lá Pro meio daquela tribo indígena Eu me transportei pra lá Então a gente começa a ler Começa a vivenciar Começa a chorar É algo extraordinário A literatura É algo extraordinário E nós estamos aqui hoje Pra falar disso Incentivar 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 os irmãos Sabe que a gente Não valoriza Um livro Porque se a gente for lá Comprar Qualquer elemento Você compra Leva pra casa Até Coisas Coisas Que não Na verdade Não necessitaria no momento A gente compra Deixa lá e tal E não faz um efeito De que você Você não tem aquela noção De comprar um livro Levar pra casa Tem uma irmã Tem uma irmã nossa Que ela compra Toda terça-feira Ela vem Com o seu dinheirinho Pra comprar um livro Toda terça-feira Aí ela me Já tem esse Ela me pergunta Se eu já tenho Eu digo Olha Eu ainda não tenho Ela diz assim Ai Se tem coisa nova Toda terça-feira Ela compra A biblioteca dela É fantástica Fantástica Então Faça a mesma coisa Que essa irmã Separe um dinheirinho Durante a semana Porque você vai comprar Na terça-feira Com desconto Exatamente 10% 10% de desconto Então Olha aqui um testemunho Irmã Rose Glória a Deus A irmã Elisandra Silva Tá lá de Rolante Tá dizendo o seguinte Meu filho também devora os livros O Kit Kingston Três Bíblia em quadrinhos Comprei pra ele Duas mil e quatorze páginas Leu em seis dias Irmã Rose Imagina Toda Tudo que ele recebeu E eu Compro os livros Para ele Na ramo Glória a Deus Outra coisa importante Irmã Rose O Ministério de Restauração Vem crescendo Dia após dia Deus tem colocado Uma visão No meu coração Irmã Rose Como gerente Da ramo da videira Que nós temos Que investir Na geração de obreiros Que está sendo formada Eu tenho essa visão Irmã Rose Pelo seguinte Isso aí foi uma coisa Que eu recebi de Deus Irmã Rose Ninguém falou comigo Deus me deu isso Nós temos Uma geração Que foi a geração Que fundou o Ministério de Restauração Da qual ela faz parte Que teve esse privilégio De estar muito próximo Ao pastor Humberto De estar construindo Tudo junto Do zero Né E que foi impactada Muito Muito proximamente Por essa revelação Por estar próximo Ao pastor Por estar próximo Aos pastores Que fundaram O Ministério de Restauração Cabe lembrar Que não foi apenas O pastor Humberto Foram diversos pastores Que inclusive Seu esposo Pastor Hildo Mânica Que fundaram O Ministério de Restauração Então Eles tiveram Esse grande privilégio Mas veja Irmã Rose Uma outra geração Vem surgindo Uma nova geração Vem surgindo São 18 anos São 18 anos Considera-se Considera-se uma geração A cada 40 anos Então nós temos Pelo menos A metade Quase a metade Do percurso Percorrido Então Veja uma coisa Irmã Rose Essas pessoas Elas precisam Conhecer A essência Os fundamentos Do Ministério E aonde Que essas pessoas Vão encontrar isso Nos livros Do pastor Humberto Então As vezes a pessoa Entra na igreja Ele começa a trabalhar Como um diácono Mas ele não tem Uma revelação Do que é o dízimo Por exemplo Por que ele deve Dizimar Quando ele deve Dizimar Como ele deve Dizimar Ou ele Ele vem De uma vida Que teve problemas Conjugais Eu conheci Eu já ouvi Diversas histórias Irmã Rose Mas a última Que eu ouvi Foi agora Na nossa convenção Um irmão Chegou Não, não foi na convenção Foi na feira do livro Um irmão chegou Eu estava na frente Da banca de livros Ali Um irmão chegou E pegou o livro Casamento, Divórcio E novo matrimônio Do pastor Humberto E me disse assim Irmão Esse livro Mudou a minha vida Isso aí Não tem preço Irmã Rose Tem Ele me disse Eu estava acabado Irmão Ele me disse Eu chego a me arrepiar Falando isso Irmã Rose Eu estava acabado Jogado num canto O diabo Tinha acabado Com a minha vida Eu achei que não havia Mais esperança Eu não tinha mais Expectativa nenhuma Mas quando eu li Esse livro Eu vi que o meu pensamento Estava errado Ainda havia uma oportunidade Para mim E esse livro Transformou a minha história Irmão E eu disse Meu irmão Tu tinha que contar isso aí Pastor Humberto Eu disse para ele Porque certamente Isso vai edificar A vida do pastor Ele vai se alegrar contigo Vai se alegrar Uma revelação Exatamente Às vezes Na correria Irmã Rose Eu já percebi isso Do pastor As pessoas Às vezes querem Impressionar o pastor A escrever uma nova revista Escrever Mas o pastor Ele Eu já vi ele falando Sobre isso Se Deus não falar comigo Como que eu posso escrever Eu tenho que escrever Uma revelação de Deus Com certeza Então esses livros Então esses livros Do pastor As revistas De escola bíblica Os livros Porque agora são livros Os últimos lançamentos Todos são livros De quase 200 páginas São revelações Que vão dar Ao obreiro base Irmã Rose Então nós não podemos esquecer Desses obreiros Que vem Que vem aí Emergindo Que vem surgindo Como uma nova geração Que vai ter que levar A frente Essa revelação Então essas pessoas Tem que ser formadas Na base Elas não podem chegar lá Na frente todo torto Sem entender os princípios Que trouxeram Essa igreja até aqui Irmã Rose É importante Irmã Rodinaldo Que nós vemos Que nós começamos ali Se converteu Ou volta pra Jesus Ele tem que passar Para o Pelo Discipulado Foi discipulado Ele vai ser reconciliado Ou vai descer As águas batismais Passou esse período Ele vai fazer Um novo curso Então Isso são formas Isso tudo são São literaturas Da Ramo Exato Aí depois tem Pro Diácono Vai estudar Vai ter o seu livro Vai levar pra casa Vai ler Vai pintar Vai escrever Eu vou Eu vou dar aqui uma Vou dar um spoiler aqui Irmã Rose Nós temos um Grande lançamento Pra acontecer Olha Não sei nem se não chega hoje Na Ramo da Videira Está para chegar Já chegando Da gráfica O Manual do Obreiro 2023 Irmã Rose Esse manual Ele vai trazer Todo Ele vai trazer Uma visão Global do Ministério Restauração Para o Obreiro Então se Você Meu irmão Que está me ouvindo Você é dessa geração Da qual eu também faço parte Irmã Rose Chegou depois É Nós não tivemos o privilégio De chegar no início Mas fomos chegando E Deus foi nos agregando Foi agregando Em toda parte do mundo Aleluia Glória a Deus Então adquira Meu irmão Esse livro Esse livro vai ser Quase 400 páginas Irmã Rose Com uma visão global Do Ministério Restauração Então a pessoa Que estudar Essa é a Qual é a terceira Quarta Quarta edição Na verdade A primeira edição Foi em 2013 Depois foi publicada Uma nova tiragem Porque tinha esgotado Mas ele de fato É a segunda edição Segunda edição Mas ele se tornou Em outro A primeira edição Ela tinha um foco específico E essa Ela é muito mais abrangente Foram noites e noites Eu até O pastor Humberto Nas madrugadas Lá em Portugal Trabalhando Quando ele foi pra lá Que eu achei que ele ia dar Uma descansada Lá nas madrugadas Ele trabalhava no livro Então O manual do obreiro Ele vai ter Esse objetivo Irmã Rose De formação De obreiros E não é somente Para os obreiros Que estão em formação Porque todos nós Temos que nos atualizar Eu acho que todos Deveríamos ler Exato Mas esse público Essa Vamos dizer assim Esse grupo de obreiros Que vem sendo formado Que vem sendo levantado Por Deus Tem que ler Tem que conhecer Tem que entender O Ministério da Restauração Para você compreender Do que você faz parte E poder ser um instrumento Nas mãos de Deus Irmã Rose Para depois levar adiante Essa revelação Porque se nós Não fizermos isso Irmã Rose Se nós não formarmos Uma nova geração Com o tempo Nós vamos seguir O caminho Que outros ministérios Seguiram E até Esse membro Esse irmão Essa irmã Se ela não tiver Um alicerce Ela vai andar Um pouquinho E vai E até A gente sabe Que muitas pessoas Já passaram Pelo ministério Ninguém Ninguém Isso é palavra Ninguém vai ver Deus Então se eu não Eu não tenho Eu não tenho uma base Eu não tenho uma base Eu não tenho uma revelação Se eu estou Por um convencimento Próprio Sem uma revelação Eu não vou subsistir Eu vou acabar Indo Para outro lugar Por quê? Porque isso não está Como uma revelação Para o meu coração Então A palavra E os livros Vão nos dar Alicerce Exato Pode vir o vento Que vier Pode bater De qualquer lado E por que não dizer Ele bate mesmo Bate Bate muitas vezes E aí a gente Jesus nos alertou Sobre isso Exatamente No mundo tereis aflições Aflições Tem de bom ânimo Afronta É Todo tipo Mas Se nós estivermos Bem firmados Bem alicerçados Até pode Cair uma telha Lá da nossa casa Pode bater um vento Lá Tirar uma Uma janela Do lugar Enfim Nós podemos até Sofrer Algumas coisas Assim Mas Nossa casa Ela vai Ficar Em pé Em nome de Jesus Verdade Glória a Deus Moura Ginaldo São 12 horas e 53 Eu tenho 51 Não é irmã Tainé 12 e 51 Nós temos alguns minutos E eu gostaria Que o senhor trouxesse Uma palavra De motivadora Talvez a gente não Não se encontre mais Até o final desse ano Vamos ser que daqui a pouquinho Já teremos um ano novo Alguma palavra Uma palavra motivadora Não Não uma coisa assim De autoajuda Não Mas uma coisa da parte De Deus Para que nós venhamos Continuar firmes Nesse nosso objetivo Com a palavra Ok irmã Rose Antes de então Nós temos quantos minutos Nós temos Quatro Quatro minutos em Manta Inê Quatro minutos Bom Então antes de De trazer essa palavra Irmã Rose Eu gostaria só de De mencionar aqui A equipe da Ramo da Videira Irmã Rose A irmã Tatiana Que está nos acompanhando A irmã Lisângela A irmã Érica A irmã Janaína A irmã Débora O irmão Facundo A irmã Letícia O irmão Arthur E a irmã Daiane E eu Somos dez ali Eu queria mencionar Esta equipe Deus abençoe todos De guerreiros Irmã Rose Que tem ali Abraçado essa causa Junto conosco E tem pagado o preço Para levar adiante A revelação de Deus Então Que Deus abençoe Toda a equipe Da Ramo da Videira Orem por esta equipe Que precisa Da graça E da misericórdia De Deus A cada dia Vamos ler a palavra de Deus A irmã Letícia E os seus filhos Que estão Isso Foram gerados São os raminhos E estão ali Todos os dias Glória a Deus Os irmãos que puderem Lembrem também Da minha família A gente precisa muito Da graça de Deus Vamos ler a palavra De Deus Hebreus doze Dois e três Diz assim Olhando Firmemente Para o autor E consumador Da fé Jesus O qual Em troca Da alegria Que lhe estava Proposta Suportou A cruz Não fazendo O caso Da ignomínia E está Assentado A destra Do trono De Deus Considerai Pois Atentamente Aquele Que suportou Tamanha Oposição Dos pecadores Contra si mesmo Para que Não Vos Fatigueis Desmaiando Em vossa fé Maravilha Aleluia Eu deixo esta palavra Aqui irmã Rose Para os nossos irmãos Os teus olhos Os meus olhos Meus irmãos Que no ano De 2023 Eles possam Estar voltados Para Cristo Quando você Enfrentar Batalhas Quando você Enfrentar Lutas Quando você Enfrentar Oposições Lembre-se Das oposições Que Cristo Enfrentou Para resgatar A tua alma Aleluia E Quando você Olhar Para ele Você vai Receber Forças Para andar Mais uma Milha Na sua Presença E eu tenho Certeza Que você Vai chegar Ao final De 2023 Com vitória Da parte De Deus Na sua vida Que os nossos Olhos Estejam em Cristo Esse é o meu Desejo Para todos nós Para a senhora Para mim Para as nossas Famílias Para os nossos Irmãos Em geral Eu posso orar Irmã Rose Vamos orar Vamos orar Então por todos Os irmãos Se você tem Um pedido de oração Mencione aí No chat E nós vamos Colocar tudo Agora na presença De Deus Senhor Jesus Te adoramos Nós estamos Aqui na tua Presença Te adoramos Aleluia Sentindo essa Graça Essa presença Tão doce Do Senhor Aqui nesse Estúdio Conosco Ó Jesus Eu te agradeço Por o Senhor Estar aqui Deus Eu sei que Tudo que falamos Aqui Agradou O teu coração Agradou O teu espírito O Senhor É o maior Interessado Em que as almas Sejam alcançadas Como nós lemos Aqui o Senhor Suportou a cruz Para que cada um De nós Fosse resgatado E hoje Se estamos aqui Na tua presença É porque o Senhor Pagou um alto preço Para nos resgatar Eu te louvo Senhor Eu te louvo Me ajuda A me aproximar Mais de ti Ajuda os meus Irmãos Irmãos A nos aproximarmos Mais de ti Através da literatura Através da oração Através do jejum Através deste trabalho De comunicação Abençoa toda Toda a equipe De comunicação Do Ministério Restauração Da Vitória Abençoa o Pastor Paulo Abençoa Senhor Todos os irmãos A irmã Tainé A irmã Tainé A irmã Valquíria Toda a equipe A irmã Rose Todos que estão envolvidos Jesus Nesta obra Abençoa o nosso Pastor Presidente Que tem incentivado Esta igreja A estar na tua presença E agora Senhor Eu ministro A tua bênção Sobre cada ouvinte Sobre cada irmão E os milagres Da tua parte Senhor Em suas vidas Para a glória E louvor Do nome de Jesus Amém Quero agradecer A sua presença aqui Deus abençoe Deus abençoe Sua família Trabalho e tudo Deus abençoe Pela disponibilidade De estar aqui conosco Então vamos estar encerrando Essa programação Querendo Deus Estaremos convosco Quem sabe Um outro dia Aqui convosco Fique na paz Do Senhor Jesus Deus abençoe Obrigado irmã Rose Deus abençoe a todos os irmãos Sou o Senhor O Deus Jeová Quero fazer maravilhas Eis que eu estou No meio de vós Quero fazer maravilhas Santificai-vos Purificai-vos Quero fazer maravilhas No meio de vós No meio de vós Quero fazer maravilhas Sou o Senhor O Deus Jeová